E aí, tranquilo? O Zucca aqui mais uma vez, se você não sabe, oh, eu sou o Zucca! Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha com o vovô, com a vovó, com o tio, com a titia e até com o seu cachorro, meu filho, é um louco, o Zucca, vai pro seu cachorro, porque vai com o seu cachorro daquele que tem Instagram, Facebook, YouTube, essas coisas, aproveita e escreve ali embaixo também e ainda usa o perfil pra fazer propaganda pra nós, tá? E aí, saca só, se você tá indo aí embaixo, deixa o joinha pra nós e já dá uma olhadinha no link do nosso padrinho, porque, oh, clubinho de desconto do Zucca! Você ajudando o canal com um valorzinho bem petititinho pra gente continuar trazendo umas coisas bacanudas aqui, você leva desconto num montão de lugar que sobra pra você comer uma coxinha e uma coca e tem também a zuccaverso.com.br, que você tem desconto lá também se você for padrinho, que é a lojinha aqui do canal que tem camisa, boné, moletom, tem um monte de coisa lá legal, canequinha e assim vai. Mas hoje o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar aqui, o cara do meu vizinho deve estar pegando som e atrás, meu Deus do céu, hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar de foto, como que pra tirar as fotos das miniaturas. Eu vou dar umas dicas aqui pra vocês de algumas coisas que vocês podem usar para estar tirando foto das miniaturas, tá? Vocês vão precisar do que? Um suporte de lâmpada, vocês vão precisar de uma camiseta preta, tá? Tesoura sem ponta e um celular, beleza? Então vamos aqui pra câmera 2 que hoje não vai dar pra mostrar o meu rostinho bonitinho, tiroso, tá? E vamos ver aqui como que vai ficar essas fotografias e o que vocês vão usar. Vamos lá! Então olha só, tá meio zoneado aqui, mas é basicamente essas coisas aqui que a gente vai precisar. Uma camisa preta, tá? Não precisa ser bonita igual essa aqui, que é lá da loja do Zucca Verso. Vocês podem ter, pras fotografias, um mini estúdio, igual eu tenho aqui. A azul que eu não tenho, eu só tenho a luminária. A luminária, se vocês tiverem, eu recomendo vocês colocarem... Isso aqui é papel manteiga normal, tá? Então é legal de colocar o papel manteiga aqui porque ele vai ajudar a difundir a luz. Mas vamos começar por partes aqui. Deixa eu ligar primeiro a luminária. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o esquema. Então tá aqui, pessoal. Vou pegar essa miniatura aqui de modelo pra gente fazer, tá? Eu geralmente coloco ela ali e eu gosto de fazer as fotos com o celular. O meu celular, ele tem o esquema aqui, ó, né? Que é chamado de modo Pro, onde eu tenho as configurações aqui, tá? Que nem o foco, que é o autofoco. O S, que é a velocidade com que ele vai tirar a foto. E se a gente mexer aqui, ó, como vocês podem ver, quanto? 1 barro 250 e tal. Mais rápido ele vai bater, é como se fosse o nosso olho piscando. E pra cá, mais claro ele vai deixar, né? Quanto menor. A gente tem aqui o ISO, que é como se fosse a captação de luz, que o nosso olho estaria fazendo. Balanço de branco, essas coisas eu deixo normal. Geralmente aqui o que eu faço? Eu deixo em ISO 25 e a velocidade da fotografia geralmente em 1 barra 60. E aí eu dou aqui, ó, eu dou um zoom aqui, certo? E vou bater a foto, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. A foto vai ficar com fundo preto bem bacana aqui. E aí logicamente vocês vão acertar, vão, vocês vão setar aqui pra mais claro, mais escuro. O zoom, geralmente eu gosto de colocar 1.1, 1.5, no máximo 2. Depois, dependendo do celular aí, ele começa a ficar meio ruim. Então eu posso botar, por exemplo, que nem eu coloquei aqui o zoom de 1.4, aproximar um pouquinho aqui, tirar a foto e depois eu corto as arestas brancas. Desculpa aí tá o ring light pegando, mas é a iluminação que eu tenho. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, deixa eu arrumar o outro setup aqui. Galera, só uma observaçãozinha. Antes de eu usar a camiseta, como eu vou mostrar no próximo passo aqui, eu acabei cortando na hora que eu fui trocar ali as coisas, tá? Eu comecei a falar pra variar antes de apertar o play. Eu usava um EVA. Aí falando com o Átila do Pintando Miniaturas, ele deu a ideia de usar uma camiseta preta, um tecido preto no lugar. E melhorou bastante, tá? A opção do EVA, que nem da do fundo fotográfico, ele é válido. Só que ele vai refletir um pouquinho mais a luz, beleza? Então, vamos ver qual que é o próximo passo aí, que na minha opinião é o melhor e é o que eu mais tenho utilizado. Rapidão, vocês podem pegar a camiseta preta, tá? Eu, no caso, tenho feito mais isso agora, porque eu andei imprimindo umas peças muito grandes. Coloco ela aqui, certo? Deixa só eu ligar esta tomada. Então, olha só. Dá pra colocar, por exemplo, a luz. A minha tem essa garrinha. Então, eu prendi aqui. Mas o certo, pessoal, é vocês terem uma de cada lado, né? Uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Ambas difusas. E você vem com a câmera pelo meio. Então, aqui, ó, a mesma coisa. Vou dar um zoom aqui, tá? Ó, dei um zoom de 2.5 e vou regular aqui a abertura da minha máquina. Posso mexer no ISO, aqui nesse caso, pra deixar ela um pouquinho mais clara. Eu vou tirar a foto daqui mesmo pra vocês verem, ó. Meu ISO tava em 25, aumentei pra 50. Posso mudar aqui, ó, subir pra 1 barra 100, 1 barra 250. E aqui eu vou testando mais ou menos a iluminação como eu quero, tá? Aqui, ó. Vou usar aqui 1 barra 200. E aí, bati a foto. Tá aqui a foto da miniatura. Lógico que eu não apertei ali pra dar foco, nem nada. Aí, vocês vão acertando da maneira que vocês quiserem. Se vocês tiverem duas luzes, uma pra colocar de cada lado, logicamente que vai ficar bem melhor, tá? A minha terceira opção, que é a que eu mais tenho usado, é essa aqui. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês. E a minha terceira opção é essa aqui, ó. Aqui vai tremer um pouquinho, que agora a câmera saiu do tripé. A minha terceira opção, pessoal, é essa aqui, ó. Eu tenho o ring light aqui. Eu coloco o celular por trás do ring light aqui, tá? E aí, ó, eu venho aqui e vou arrumando essas configurações pra fazer a fotografia. Com o fundo da camiseta preta, tá? Ó, fica totalmente preto ali, mas é só questão de a gente ir arrumando a configuração. Eu vou colocar essas fotos aí na tela, conforme eu for tirando. Vocês já foram vendo as fotos aí, tá? Então, pessoal, esses aí são os esqueminhas de foto que dá pra gente usar, tá? Lembrando que aquele que tem a luminária ali, eu não lembro onde é que tá a outra luminária, mas o bom é vocês colocarem uma de cada lado com a luz difusa, tá? Pra não gerar nem sombra mais de um lado, nem do outro. O que eu mais tenho gostado de usar é esse esquema da camiseta preta e a ring light. Aí é questão de a gente ir acertando ali o tempo de exposição e essas coisas tudo direitinho. Então, galera, espero que vocês tenham curtido mais essa dica, tá? Então, valeu, filhote de uma goblin gorda. Bons jogos, boa semana pra vocês e até mais!